Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que ele conceda o que deseja o seu coração, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Sim, como imaginou na sua alma, assim é. O que você tem imaginado? Como você pensa? Como pensa, assim é. Então, pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente. Pensa nas promessas, Deus, pensa no que pode te dar esperança. Seja um prisioneiro, uma prisioneira da esperança. Siga rigorosamente os conselhos que o Senhor deu a Josué. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não se distraia, foco é dizer não. Não para isso, não para isso, não para isso, eu vou ficar com o que Deus falou comigo. Deixa o passado. Não defina a sua vida por um momento, eu falo isso o tempo todo. E sabe por que que eu falo? Porque, olha o que eu falo, hein? E eu encontro gente definindo a vida por um momento. Estou chateado, chateada, porque não aconteceu. Parece que não vai acontecer. É isso aí, parece. Mas vai. Espera no Senhor e anima-te. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Continue confiando nele. Ele não perdeu o controle. Ele não perde o controle. Ele sabe trabalhar. E tudo o que ele faz é bom, é perfeito. O que eu não entendo agora, eu vou entender amanhã. Gente, tem tanta coisa que eu não entendia. Você acha que dava para entender quando eu estava no hospital com o Murilo sentenciado a viver sem o braço direito? Como é que você vai entender uma coisa dessa? E acreditar que algo bom vai ser tirado disso? De uma coisa dessa? Pois é. O que você tem que fazer numa situação caótica, difícil, que não faz sentido? Confia no caráter de Deus. Confia no caráter de Deus. Confia no caráter de Deus. Ponto. Confia no caráter de Deus. Quando que ele falhou? Vamos? Vamos? Vamos juntos agora, ó. Você está desconfiando da fidelidade de Deus, do caráter de Deus? Aí alguém vai dizer assim, não, bispo, eu não, eu confio. Ah, tá. Então, se você confia, por que está triste, está abatido? Por que está cedendo para circunstâncias? Por que? Deveria estar confiante, alegre? Porque Deus tem um propósito nisso? Deus está te ensinando algo? Levando você a tomar decisões? Tome as decisões que você entende que Deus está esperando que você tome. Tome as decisões. O que o Espírito Santo coloca aí dentro de você? Ele fala, ele está dizendo, ó, eu quero que você tome esse rumo, que você se coloque aqui, que você tome essa decisão. Tome. Faça corajosamente. E confie em Deus. É isso que você precisa fazer. Porque, leia a Bíblia, veja a história. Quando Deus desamparou o seu povo, nunca, nunca desamparou, nunca deixou. O povo de Deus não é envergonhado. Quando você vê alguém que diz que é crente sendo envergonhada, tem alguma coisa ali. Ou ela não está entregando, ela está desalinhada, ou sim, Deus pode estar trabalhando algo, um teste, para saber de que material ela é feita. Lembra de Deuteronômio 8? Que o Senhor falou isso. Que ele testou o povo. Ele humilhou o povo, para saber de que material aquele povo era feito, para saber o que estava lá dentro, se eles eram capazes de obedecer ou não. Se Deus era mais importante do que a terra, do que qualquer outra coisa. Então, nós somos testados. E quando nós somos testados, o que é que sai? Confiança? Gratidão? Resiliência? Determinação? Ou reclamações, murmurações? Atitudes como vou parar, vou desistir, não está valendo a pena. Você continua confiando em Deus? Ou já está pendendo para uma direção negativa, incrédula? Não. Em nome de Jesus, o meu povo não será envergonhado. Ainda que você diga, bispa, mas eu estou passando vergonha aqui. Espera aí. Para tudo. Qual a resposta que você está dando neste momento? Isso vai determinar as mudanças. Não, não foca vergonha, humilhação. Foca a resposta. Qual a resposta que você está dando? De fé? De confiança? você decidiu aí no seu coração? Não importa. Eu vou ficar do lado certo. Eu vou fazer o que é certo. E eu vou até o fim. Até que nada mais importe. Sabe por quê? Às vezes muitas coisas importam para nós. Opinião dos outros, o que alguém está falando, o que acham. Nós ainda temos muitas coisas para soltar. solta. Definitivamente solta. Sabe, Deus, nessa minha jornada, Ele foi me ensinando, principalmente naquele hospital, que tantas coisas que importavam, de repente, diante daquele quadro, nada mais importava. Eu precisava de Deus. E só Deus podia mudar aquele quadro. Só Deus. Então o que as pessoas pensavam, críticas, opiniões, achismos, imagem, né? Porque a gente, nós fomos formados para depender da imagem. É muito difícil uma família que não foi apegada à imagem e que, por fim, passou essa mensagem para os filhos. Que a imagem é importante, né? Aquela preocupação com o que os outros vão pensar, vão dizer, estão falando. Então a gente cresce com isso. Às vezes, mais preocupados com o que o outro pensa, que nem, assim, não vai fazer diferença na nossa vida, não coloca comida na nossa mesa, não faz diferença nenhuma. e muitas vezes a gente, nós podemos nos encontrar fazendo coisas mais em função dos outros do que em benefício da nossa própria vida. E fazendo coisas irrelevantes, sem sentido. então, nós precisamos parar e às vezes Deus tem que nos parar. Para, você não pode continuar nesse ritmo. Você precisa parar. Seus valores estão baixos. Você está preocupado com coisas que não têm sentido algum. Para. Então, dentro daquele hospital, eu pude rever toda a minha vida. Toda a minha vida. Porque ali eu tinha todo o tempo do mundo, eu estava presa ali dentro. E diante de mim, tinha o meu filho primogênito, de sete anos, condenado a viver sem o braço direito. Perfeito. Então, assim, é, ou Deus ia entrar em ação, ou acabou tudo. Em nome de Jesus. Talvez você está vivendo um momento, muito importante para a sua, para o resto da sua vida. porque aquele momento definiu e continua definindo a minha vida até hoje. Porque as decisões que eu tomei ali, eu tenho mantido. E você sabe que esse braço já completou, dia 21, deste ano, 30 anos. De janeiro. Dia 21 de janeiro, no aniversário do MU. Então, são três décadas. mantendo aquelas decisões que eu tomei ali. E foi fácil manter? Não foi. Não tem sido, para te falar a verdade. Mas, Deus nos leva para esse lugar onde nada mais importa. Ele importa. A vontade dele importa. E quando nós entendemos isso, chegamos nesse lugar que nada mais importa. Uma coisa importa. Honrá-lo. Agradá-lo. Estar no centro da vontade dele. Dar crédito à voz dele. A nossa vida é transformada. E ele pode nos honrar, nos promover, nos levantar. O que é que o Senhor está te ensinando? Quais as decisões que você já tem tomado? Ainda tem muita coisa que importa para você? Que talvez você tenha que soltar? Você mudou o seu estilo de vida? Você tem se alinhado com o Senhor? Você se livrou daqueles hábitos que não te ajudaram? Seus valores têm mudado? Honrar a Deus é mais importante? Agradar a Deus é mais importante? Você tem dado essa resposta? Uma resposta de fé? Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou obedecer aquilo que está colocando diante de mim. Importa te obedecer. Mais importa agradar a Deus. Mais importa obedecer a Deus. Foi o que João, Pedro e João disseram. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Paulo disse se eu vivesse para agradar os homens não seria servo de Cristo. É óbvio que nós queremos fazer o bem às pessoas e amá-las. Mas precisa importar o que Deus pensa. A opinião de Deus. O que Deus quer para a nossa vida. E quando nós damos uma resposta de fé mostramos confiança resistimos firme firmes ali onde ele nos mandou estar e diante da dos testes das batalhas nós respondemos com a fé ele pode trabalhar com a gente ele pode nos levar além de uma resposta de fé não responda de acordo com as circunstâncias passa no teste seja fiel até o fim mostra fidelidade não duvide do caráter de Deus Deus está trabalhando em seu favor ele está trabalhando você ele está mudando a sua perspectiva os seus valores para que ele possa confiar tudo que ele quer confiar sabe eu tenho visto Deus trabalhar na vida de muitas pessoas pessoas que tinham valores baixos e o senhor não não nos quer aí ó egoístas dependentes de imagem preocupados com status e ostentação o senhor nos quer tendo a identidade dele nos parecendo com ele tendo a mente dele no lugar certo fazendo aquilo que é para nossa vida sabe às vezes eu vejo pessoas tão fúteis com pensamentos inúteis com atitudes tão fúteis imaturas e o senhor não nos quer nesse lugar ele nos quer crescendo e se eu quero crescer aqui fora eu tenho que crescer aqui dentro então continue orando para Deus colocar luz nas suas trevas tirar o agravo dos seus ouvidos a venda dos seus olhos te dar clareza visão discernimento que ele te leve a entender coisas que talvez até hoje você não não entendeu que ele te ajude a ver e a se livrar de hábitos que não ajudam de valores que na verdade são são fúteis são inúteis Deus quer que você viva de forma mais profunda em nome de Jesus e passa nos testes porque Deus está te levando para uma boa terra volte a meditar em Deuteronômio 8 é o que Deus tem para você ó e emprestarás a muitas nações porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo é isso aqui que Deus tem para você honra ele quer te colocar num lugar de honra ele tem trabalhado para levar você para esse lugar onde você terá sempre mais para você e para os outros mais do que o suficiente então ele tem te ensinado sobre gratidão generosidade sobre os valores certos dependência total dele jamais duvidar do caráter dele estar atento ao que ele pensa entregar a ele o que ele pede é isso ser absolutamente sincero sincera porque Deus está te levando para este lugar onde você terá mais do que o suficiente você terá para emprestar para dar e não vai tomar você vai estar sempre nesse lugar de dar você vai ser sempre cabeça e nunca cauda e vai estar sempre por cima nunca por baixo é o que Deus tem para você cabeça estar em cima mas as pessoas que vão para esse lugar precisam voltar lá para o primeiro versículo pra você entender de Deuteronômio 28 se você obedece radicalmente mas obedece as bênçãos te acompanham e tudo que você faz prospera então Deus quer levar você para esse lugar aqui onde você é cabeça vai estar por cima vai ter mais do que o suficiente isso em tudo não é só dinheiro é sabedoria inteligência é bom senso é conhecimento de Deus da vida é a capacidade de dar de ajudar de estender a mão de ser um uma estrutura um apoio mas pra gente chegar aqui nesse versículo que é 12 13 a gente tem que ter entendido o primeiro o segundo entendeu você obedece você obedece radicalmente a vontade de Deus você entrega tudo e então ele te levanta ele te abençoa ele te honra ele te prospera ele transforma sua vida então Deus quer que você saiba que ele tem te trabalhado ele tem trabalhado você e é uma mudança interna que ele tem ele tem trabalhado pra acontecer porque ele tem esse projeto onde você vai estar nessa posição de honrar de abençoar de dar de emprestar onde você vai ser sempre cabeça vai estar sempre por cima nunca por baixo nunca vai ser cauda eu gosto muito dessa escritura se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça sabedoria pra viver pra conduzir a vida ó peça pro Espírito Santo te ajudar a ter uma mentalidade sábia pra que você fale com sabedoria tome decisões com sabedoria sabedoria peça sabedoria e o princípio dela é temer a Deus e sabedoria é uma pessoa Jesus Cristo peça porém com fé tudo que você pedir o senhor me ajuda sabe as vezes a oração que nós temos que fazer não é por mais um emprego ou dinheiro ou mais algo material e você pode pedir tudo que você quiser mas o que a gente está precisando é de sabedoria de inteligência de bom senso é da visão certa porque basta as vezes um pequeno ajuste e tudo muda senhor eu quero ver o que eu não estou vendo peça porém com fé sem duvidar que é pra você pois aquele que duvida que esse tem sido o problema de muita gente é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento para não duvide da fidelidade de Deus da bondade de Deus que ele vai responder as suas orações que ele está com você e que ele pode dar a você o que você não tem eu tenho visto pessoas que eram terrivelmente tolas se tornarem incrivelmente sábias gente que não sabia discernir a mão direita da esquerda igual os ninivitas e que tem dirigido outras pessoas é a palavra porque elas tem pedido elas tem acreditado que elas também podem ser essa queixada de jumento nas mãos de Deus como foi nas mãos de Sansão não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz as pessoas que não estão recebendo a gente chega perto é possível ver há uma instabilidade dúvida mostra instabilidade ora está ora não está ora está na fé ora está na incredulidade a pessoa tem uma mente dividida e é por isso que ela é instável a mente dela não está inteira ela não está inteira e os olhos do Senhor passam por toda a terra procura do que? corações inteiros e quando você vive nessa oscilação mostra que sua mente é dividida essa instabilidade impede Deus de fazer na sua vida chega se firma creia porque Deus está aqui está dizendo eu estou trabalhando crescimento em você porque eu tenho coisas grandes e firmes para fazer na sua vida levanta com fé creia se alinhe com o Senhor confia na fidelidade dele porque você verá a glória dele levanta com fé definitivamente saia desse lugar que nunca te ajudou venha para esse lugar da fé da obediência do temor se encontre no Senhor se entrega completamente nele se joga nele deixa ele trabalhar confia colabora coopera faça o que está ao seu alcance e você verá a manifestação dele Deus tem coisas muito grandes com você e ele vem trabalhando o seu caráter para te colocar nesse lugar de glória de honra de grande promoção creia se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já para nós orarmos Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por cada vida amada querida que está comigo e eu peço que essa palavra tenha realmente transformado a vida dela iluminado o entendimento dela dado discernimento e clareza dá ela sabedoria Senhor abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos para oração eu consagro tudo e tomo posse de mudanças de alegrias de transformações eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista uma unção dez vezes mais Senhor riqueza é mentalidade que essa pessoa tenha a teologia da generosidade que a mente dela seja ampliada e que ela veja como as coisas funcionam dá e servos a dado em boa medida recalcada sacudida transbordante derramada é o que vai voltar levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que essa benção do discernimento do entendimento da sabedoria tenha tomado conta dos corações que eu deixe pessoas maduras convictas firmes com a mente inteira convicta Senhor no lugar certo determinadas a obedecer fazer o que é certo diante do Senhor com valores que glorificam o teu nome eu abençoo o teu povo agradeço demais por tudo peço a tua benção dou a minha benção obrigado amém 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 graças a Deus o número o número do Descrevida é 0 operadora 11 32969449 o Ataquari 995 na Mó que é onde nós estamos e hoje casa firme a madrugada toda foi um trabalho lindo como sempre poderoso eu amo esse trabalho poder ficar com a igreja aberta 25 horas é um presente uma oportunidade maravilhosa espero que você esteja usufruindo bem dela conta com a gente sempre é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém amém